O advogado, o doutor Ricardo Bezerra, lança, neste momento, uma nova edição do seu livro Licitação e Cultura, não é isso? Thaís Aureliano está ao vivo, boa noite, conta pra gente este evento. Oi Vinícius, boa noite a você e a todos. Pois é, como tenho uma grande experiência, né, trabalhando junto a FUNESC, vinculado ao governo do Estado, Ricardo Bezerra tem muito conhecimento nessa área de Licitação e Cultura. Por isso, então, esse título desse livro, eu converso com ele agora, o autor já está aqui pra conversar com a gente ao vivo. Muito obrigada pela sua participação, boa noite. Esse evento aqui no Tribunal de Contas do Estado marca um título muito importante, né, diante dos editais que tem surgido, né, do que que se trata esse livro, como pode ajudar a sociedade? Boa noite, esse livro, ele traz uma nova reflexão sobre a lei 14.133, que é a nova lei de Licitação e Contratos. E a cereja do bolo do livro é a nova legislação sobre forró como manifestação cultural, reconhecido por lei. E isso coloca o forró hoje sobre o manto da Constituição Federal. E vai ser o grande desafio, tanto para os tribunais de contas, como para os gestores públicos, a interpretação dessa nova concepção legislativa que surge com o último decreto, a última lei que saiu sobre o forró. Isso vai dar uma nova concepção. E o livro, ele trata tanto das contratações públicas como das contratações privadas, aonde nós fazemos todo um caminho para os artistas, gestores públicos, empresários, em toda a sua complexidade de contratação. E quem não puder vir hoje para adquirir o livro, como é que faz para encontrá-lo depois? O livro, ele vai ficar à disposição para a venda através da Editora Ideia, em sua plataforma, e também na Livraria do Luiz, em João Pessoa, poderá ser encontrado. O que estava conversando aqui um pouquinho antes, é interessante que esse não é apenas o único tema, né, que tem nos seus títulos, mas tem mais de dez livros, né, de autoria única sua, com outros assuntos também. Como é que vem sendo formada essa sua jornada de escritor? Essa minha jornada de escritor é desde 1982. Em 84, eu entro pela primeira vez em uma instituição que é a Academia Paraibana de Poesia, e a partir daí, chegando, culminando com várias instituições, hoje vice-presidente da Academia Brasileira de Direito, e ex-presidente da Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Sou membro também do Instituto Histórico e Geográfico Paraibana, e isso dá a concepção de todas as minhas obras, todos os meus trabalhos, na área de literatura. Todos eles. Muito obrigada pela sua participação. Então, vai ficar aqui até que hora? Aqui, o evento está marcado para as 18h30, o lançamento, aqui no Tribunal de Contas, no Auditório Ariano Soassuna, e em seguida nós temos aí um bom tempo para discussões, debates e outros registros. Falando que a obra está prefaciada pelo conselheiro do Tribunal de Contas, Fábio Nogueira, e uma análise crítica muito boa do deputado Branco Mendes. Muito obrigada pela sua participação, Vinícius. Eu volto com você. Legal sucesso. O Brasil devia, os brasileiros, lerem mais livros. Olha, livro é importantíssimo na melhora do teu português, na tua ortografia, na concordância verbal. O livro proporciona tudo isso. Livro. Lê a livro. É da forma como você gosta. É o livro de guerra, de história, romance, atos verdadeiros, científicos, mas leia, leia, é importante ler. Você fica super atuado. Sucesso!